Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro Porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo disputa pra botar na pipoca Botar na pipoca Tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo disputa pra botar na pipoca Nós pega ela, bota nela, dá tapa no bumbum dela, esfrega o pau na chota dela Vamos subir o tom, vai Nós pega ela, bota nela, dá tapa no bumbum dela, esfrega o pau na chota dela, rapidinho ela libera Oxi, é palavrão demais, meninas, e ninguém é querer escutar numa música minha no domingo não Dei o caralho, boca de véia Chama, meu parceiro é da barbechó, como que fala o estilo dos boizinhos, viu? Ui, alô Flávio Puguerites, o melhor de Campina Grande Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro Misericórdia Vai me comer do jeitinho que eu gosto Chama Um bota, o outro tira, um bota, o outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Botar no, tá 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 na pipoquinha Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Mas pega ela, bota nela Dá tapa no bumbum dela Esfrega o pau na chota dela Rapidinho ela libera O que foi que fez essa letra aqui, hein? Foi dá tapa no bumbum dela Esfrega o pau na chota dela Rapidinho ela libera Desculpa aí, tia, pelos palavrões, mas é assim mesmo, isso É porque os povo gostam de palavrões, o cara tem que cantar um pouquinho, viu? Mas não sou de estrago, eu sou de indirete Isso é bondido, gato preto Alô, fast drive, o melhor pendrive do Brasil O melhor pendrive do mundo, tamo junto Alô, flegia, tamo junto e misturado Eu fome que manda em queimada, mas bruna pra uma cara Deu carai Oxe, vê que lomba Michael Scherzer Deu carai, boca de velha Maçã, ligou pro fogo Isso é bondido, gato preto Tá ligado? Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto Ela chama as amigas pra descer pro baile Na comunidade, chamando atenção Fogo no rabo, paredão ligado Ela desce do salto e vai até o chão Chama as amigas pra descer pro baile Na comunidade, chamando atenção Fogo no rabo, paredão ligado Chama na versão potência É só lapada, lapada, lapada no chão É só lapada, lapada, lapada Meu carai, boca de perda É só lapada, lapada, lapada Pega o chinelo Só lapada, 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 lapada Meu amigo tá na labora da molestia é essa, que a batida tá ficando todo dolorido Deu caralho, boca de velha Chama Passando em ponto de novo Isso é bonito, gato preto Peraí que minha boca tá cheia de pulso aqui Enjuri Chama Ela chama as amigas e desce pro baile na comunidade Chamando atenção, fogo no rabo, paredão ligada Ela desce do salto e vai até o chão Chama as amigas e desce pro baile na comunidade Chamando atenção, fogo no rabo, fogo no rabo? Que porra é essa insônia? Vem cá! Essa novinha é maenta, ela senta de copão na mão É que ela representa, quando senta, só colocadão Essa novinha é maenta, ela senta de copão na mão É que ela representa, quando senta, só colocadão É solapada, lapada, 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 lapada no chão É solapada, lapada, lapada no chão É solapada, lapada, 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 lapada no chão O chão cantou, é? Que lomba, que lomba, belo, belo Ui! Daquele jeitão, papai Pique, pique de ilustria Isso é bonito, gato preto Meu parceiro é R27 CD's O bruxo dos paredões Moleque CD's, novo de CD's Sou maluqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo eu não como nada Sou maluqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo eu não como nada De gloque na cinta, cabelo na régua Eu tô ligado que ele é ladrão Glutado, alacoste, todo perfumado Eu tô ligado que ele é ladrão Ele balançando a gloque Balançou meu coração Ele balançando a gloque Balançou meu coração Vai, 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 malvadão Vai, 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 malvadão Ele balançando a gloque Balançou meu coração Ele balançando a gloque Balançou meu coração Meu parceiro Avelino, Gondo Franco Tamo junto e mexulado Meu parceiro Gilmar Pare, não, mania Tamo junto Alô, Bruno Pare, tamo, rua verde Alô, Carreta, RR Tamo junto e mexulado Carreta do Paulista Chama Daquele jeitão Vai de ali, vai, 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 vai Sou maluqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo Eu não como nada Sou maluqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo Eu não como nada De gloque na cita, cabelo na régua Eu tô ligado que ele é ladrão Blutado, alacote, todo perfumado Eu tô ligado que ele é ladrão Ele balançando a gloque Balançou meu coração Ele balançando a gloque Balançou meu coração Vai, 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 vai Malvadão Vai, 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 vai Malvadão Ele balançando a gloque Balançou meu coração Ele balançando a gloque Balançou meu coração Alô, Jeffy em CD, estamos juntos e misturados, viu Tiaguinho em CD, no cabelinho na régua, estamos juntos e misturados Naquele jeitão, papai GD da Milha Ui, naquele jeitão, papai Alô, sensação promove, 937, 777 Só falar com o Bruno Pancada, viu Aham, ó Solo pelo solo, já dá pra conhecer, né papai Solo dedicado no ponto do Gato Preto Chama Manzoni, pô, pô, pô Meu parceiro é que que de brato, estamos juntos Meu parceiro Ivan, o beijo dos acessórios Hoje tem plantão, tu tá ligado E as novinhas vão encostar Pra curtir o baile pesado e os paredão estrará Hoje tem plantão, tu tá ligado E as novinhas vão encostar Pra curtir o baile pesado e os paredão estrará MC Sapinha, ganda pra mim um pouquinho, vai Que essa novinha se aperta Ui Tá jogando a perereca Vai jogar a perereca Deixa eu cantar um pouquinho pra você, meu amigo Vai jogar a perereca Eu vou tá na competição Na dezessete tu brota que hoje sextou é dia de bailão Na dezessete tu brota que hoje sextou é dia de bailão Terminou? Deixa eu falar agora, viu? Mãe tô muito bonzinho aqui, eu peguei uma briga com o Soita Ele passou no RH pra deixar a carteira Eu peguei e botei fogo nela todinha Joguei na casa do caralho Tô bem bonzinho hoje Oh, manzana e popô Isso é bonito, gato, preto Meu parceiro J.F. da mig, tamo junto e misturado Oh, hoje tem plantão, tu tá ligado E as novinhas vão encostar Pra curtir o baile pesado e os paredão estrará Hoje tem plantão, tu tá ligado Tá jogando a perereca Vá jogando a xereca Vá jogando a xereca Que eu vou tá na competição Na dezessete tu brota que hoje sextou é dia de bailão Na dezessete tu brota que hoje sextou é dia de bailão E agora vem ele Vem ele Quem é? Fugir do cavaco Ô, alagoano estourado Tamo junto e misturado Chama Meu parceiro DJ Emanuel, tamo junto Oh, DJ Pupio de I também Alô, Tiago em C10 Jepim C10 Baguei ele, Jepão, papai As pofas perguntam Eu faço bora Tico Quem é Tico? Diga o nome velho que eu boto Oxi Vê que lomba Baquete, calma, papai Isso é bondido, gato preto Oh Calma aí, maquimodo Calma aí, maquimodo Chama Não meteu nada, entregou tudo Essa novinha se garanta Ela acertando é um absurdo Pede tapa com o instante Arrastei ela pro beco Ela olhou na minha cara Perguntei qual as palavras mágicas? Chama Toma, que toma, que toma Tapa, 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 novinha descarada Que toma Cadê os MC cantos dessas quadras, hein? Faltou, foi o estúdio, hein? Eu paguei até o urb dele Pelo vinho, moxa Chama A novinha daqui se garante Se as inimiga trombada e nada Afirmou que veio da favela E pro retalgo ele tá comendo nada A novinha daqui se garante Se as inimiga trombada e nada Afirmou que veio da favela E pro retalgo ele tá comendo nada Quando até os MC tá faltando, amor Acaba paga o nome, o nome paga tudo E quando vai chegar no instúdio ele não tá lá Oh Precisa, moninha, o papai Puxa, o bucega Bora meu parceiro, ele anda Golf tá novinha, tamo junto e misturado Não me deu nada, entregou tudo Essa novinha se garante Ela Arrastei ela pro bico Ela olhou na minha Toma aqui, toma aqui, toma tapa Novinha descarada Que toma aqui, toma tapa Que toma aqui, toma tapa Que toma aqui, toma tapa A novinha daqui se garante Se as inimiga trombada e nada Afirmou que veio da favela E pro retalgo ele tá comendo nada A novinha daqui se garante Se as inimiga trombada e nada Afirmou que veio da favela E pro retalgo ele tá comendo nada Alô, Fizeiro Cariri, tamo junto e misturado Chama Fizeiro Oficial Fizeiro Diferencial Alô, corte, tamo junto e misturado Alô, corte vídeo, meu parceiro Vitório Alô, palco da música, tamo junto e misturado Tá feliz então papai Peraí, bota o guarda-chuva aqui Bruno pra caramba, cuspiu todinho aqui Paga o lanche, safado Já sabe quem é, né? Isso é bondi do gato Pelas avenidas, deixa vir Carenada, multa estrada, África te win Mas quem diria, claque bom Sem cochilo, fiquei rico, fora do comum Nós é original, copia não Só de raça, pelas áreas, fazendo milhão Vocês são tradicional, fala mal Mas nunca nem vi, na fila do pão Alô, Gasson, traz a Dom Peion E aproveita e traz nossa medalha Já que nós não tinha condição E no jogo da vida, nós ganhou de virada E Alô, Gasson, traz a Dom Peion E aproveita e traz nossa medalha E antes nós não tinha condição E hoje, graças a Deus, minha véia tá despreocupada Chama a verbinha, vai Ui, meu parceiro é MC Libre, tamo junto e me churado, viu? Na pegada do gato preto Oh, pressão de arma, pai Ó, trabalha pra no paredão Pelas avenidas, deixa vir Karen, nada, muda, estrada, africa, tiwin Mas quem diria, claquebom Sem cochilo, fiquei rico, fora do comum Nós é original, copia não Só de raça, pelas áreas, fazendo milhão Vocês são tradicional, fala mal Mas nunca nem vi Na fila do pão Alô, Gasson, traz a Dom Peion E aproveita e traz nossa medalha E antes nós não tinha condição E no jogo da vida, nós ganhou de virada Alô, Gasson, traz a Dom Peion E aproveita e traz nossa medalha E antes nós não tinha condição E hoje, graças a Deus, minha véia tá despreocupada Chama o verbinha, vai Ui, 0839-9337-777 É a sensação pro nome É só falar com o Bruno Pancada É o DJ Pepa Roberto Sensação No comando das produções Essa daqui é em nome de Master Drive O melhor pendrive do Brasil O melhor pendrive do mundo Solta aí, vai Ô, Bansani Pô, pô, pô Pô, pô Eita, moesta Isso é bonito Gato preto Meu parceiro é Fonei e Fernando Estamos juntos e misturados Essa daqui tá no grano, viu pai Chama Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo Pão E não pediu sua opinião E olha de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga E é vendedora de amor E quem tá falando mal E é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga E é vendedora de prazer Baixa uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga Repressão mundial, papai Isso aqui é pra machucar os corações, papai Daquele jeitão Isso é bondido Gato Eu disse que ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo pão E não pediu sua opinião Tá ouvindo, viu? E olha de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho E é investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga E é vendedora de amor E quem tá falando mal E é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga E é vendedora de prazer Baixa uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga E essa música não acaba Não é bem grandão, né? Alô, Fábio Neto Tamo junto e misturado Daquele jeitão, pai Isso é bondido Gato Gito Meu parceiro Ivan O rei dos acessórios Tamo junto e misturado O Elton Moura Tamo junto WM Turismo Master Drive O melhor pendrive do Brasil